Alô, alô, galera! Tarde boa, gente boa! E aí, tudo em ordem? Sou o Etinei, feliz da vida, ao vivo, aqui pela Massa Londrina. Alô, alô, boa tarde você que tá sintonizando na Massa, pela internet, pelo rádio, aquele abraço pra você. Um beijinho pra minha premia Luciane, que está ouvindo em São Pedro do Sul com a sua mãe, Elisete. Beijo pra pessoas! E também, o fomeio, quase fomeio! Olha aí, meu bici, meu papo amiguinho. Mamãe, até aqui no B6 também. Dica, obrigada, Dinei, pelo abraço. Dica, Dinei, pelo abraço. Dica, Dinei. Obrigado, Dinei. Obrigado, Dinei. Obrigada. Obrigada. Você ficou feliz? Obrigado, Dinei.